o Salvador ao mundo os homens pecadores não ficariam para sempre separados de Deus o Salvador prometido seria o caminho para que os homens pudessem se aproximar de Deus novamente Amém Lá nos campos a guardar Os rebanhos do mal Numa noite tão fria Que escura também Natal, Natal Natal, Natal É Deus nascendo Corrente Vida Glória a Deus E de súbito no céu Vindo a estrela surgiu Corrente E a terra E a terra Natal, Natal É Deus nascendo Corrente Aleluia Corrente 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 Natal, 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 Natal Rei nos nascendo, o Rei de Vida Aleluia E com Ele somos nós, com sincero fervor Da loucura e ao nosso sofrimento, Senhor Que deixando os altos céus, este mundo baixou E morrendo na cruz da salva Natal, 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 Natal Rei nos nascendo, o Rei de Vida Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus!